Olá, boa noite! Está no ar o Redação TVE para trazer aí uma alerta de possível falta de vacinas contra o coronavírus. Hoje chegou mais um lote de Coronavac no estado, porém o Butantan não tem previsão para entregar mais. O imunizante da AstraZeneca também pode atrasar para chegar. Hoje o Butantan, responsável pela Coronavac em parceria com o laboratório chinês Sinovac, entregou as últimas doses previstas no contrato com o Ministério da Saúde. Agora será necessário esperar um novo lote de matéria-prima vinda da China, que ainda não foi liberada pelo governo chinês. Entraves diplomáticos estão dificultando essa liberação. Já a Fiocruz também comunicou que vai parar a produção de vacina da Oxford-AstraZeneca. Só há insumos para novas doses até o meio da semana que vem. A Fundação alertou que será necessário aguardar a chegada de IFAS, também da China, para retomar a produção. A taxa de ocupação de leitos de UTI mostra uma tendência de alta, mas pouco significativa. Estes são os números de hoje da pandemia do coronavírus fornecidos pela Secretaria Estadual da Saúde. O Rio Grande do Sul tem quase 1 milhão e 27 mil casos confirmados de Covid. 26.550 pessoas já morreram por causa da doença. 108 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, surgiram 4.728 novos casos. 17.278 seguem acompanhamento. Os 983.090 pacientes se encontram recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI subiu menos de meio ponto percentual, alcançando 77,6%. Bom, a URGS publicou nesta sexta-feira o edital de abertura das inscrições para o vestibular 2021. Para o primeiro semestre de 2021, a URGS vai oferecer 2.562 vagas em 82 cursos. Em razão da pandemia, a instituição decidiu não realizar provas nesta edição e vai utilizar as notas dos últimos quatro anos do vestibular e do Enem para fazer a seleção dos candidatos. As inscrições iniciam na próxima segunda-feira, dia 17, e vão até o dia 30 de maio. Esse processo pode ser realizado pelo site da Universidade. A taxa será de R$ 40,00 e deverá ser paga até o dia 31 de maio. O resultado preliminar da seleção será divulgado até 19 de junho. E o listão dos aprovados será publicado até o dia 23 de junho. O governador do estado, Eduardo Leite, apresentou agora há pouco um novo modelo de distanciamento controlado. O novo sistema de monitoramento entra em vigor neste sábado. As regiões encaminharão dados diariamente para o GT Saúde do Comitê de Dados do Estado, que avaliará a situação de cada região, podendo intervir nos municípios. Conforme o governador, a mudança ocorreu para que o modelo fosse aperfeiçoado e também devido a fatores como a vacinação e novas evidências científicas. O novo sistema de monitoramento segue agora os três A's, aviso, alerta e ação. Os protocolos obrigatórios, como o uso da máscara, distância mínima de 2 metros, controle de lotação de locais, seguem. Demais protocolos foram modificados, como o da classificação de atividades, que passam de 143 para 42. As regiões vão precisar manter os dados atualizados junto ao grupo de trabalho de saúde. Bom, para avaliar o novo sistema de monitoramento da pandemia apresentado hoje pelo governo gaúcho, nós vamos conversar agora com a professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Ana Gorine da Veiga, que também é pesquisadora de infecções respiratórias virais. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bom? Tudo certo. Boa noite a todos. Muito obrigado pela tua atenção conosco aqui. Professora, avaliando o novo modelo e avaliando o modelo de bandeiras, o modelo anterior, como que tu avalias o que está sendo colocado agora pelo governo do Estado? Bom, a pandemia nos ensinou muitas coisas, né? E o modelo que servia no ano passado, no início, na metade aí desse período, desses últimos 15 meses, não necessariamente estava funcionando agora. Então, algumas atualizações do modelo eram necessárias, mas é difícil a gente dizer que esse novo modelo seja perfeito, adequado, até mesmo porque nós não sabemos se ele vai funcionar bem e também estamos num momento muito incerto, como vocês mesmos acabaram de trazer as notícias, que não temos vacina para todos, a segunda dose, muitas pessoas que já tomaram a primeira dose não vão ter aí a segunda dose no tempo que deveriam tomar. Então, a falta de vacina ainda, a falta de vacina e esse aumento ou essa pequena baixa do número de casos são fatores que nos preocupam muito, né? Então, ao mesmo tempo que é necessário, é importante que haja um compartilhamento, por assim dizer, das responsabilidades, é importante que cada setor faça a sua parte, que toda a sociedade faça a sua parte. Então, ok, esse novo modelo deixa algumas, um protocolo geral, né? Algumas regras gerais impostas ou recomendadas pelo governo, enquanto que outras ações deverão ser definidas por cada município, por cada prefeitura e por cada CRS, por cada coordenação de saúde, né? Das 21 regiões de saúde do Estado. Então, enquanto não houver, de fato, uma colaboração de todos esses setores, eu estava comentando, né, que é necessário que o governo possa fazer a regência da orquestra, mas se cada instrumento não fizer a sua parte, a gente não vai ter uma sinfonia, né? A gente vai ter uma capofonia. Então, essa que é a preocupação, que cada setor, que cada município contribua para esse monitoramento do Estado e também, não só com monitoramento, mas com a fiscalização. Então, à medida que o governo traz os avisos, é importante que os municípios estejam atentos para a sua região, o que aquele aviso da situação para aquela região pode significar, pode impactar. No momento que o governo lança um alerta para aquela região, é importante que o município também tome providências para aumentar as medidas de controle e, se não houver fiscalização, esse sistema não vai funcionar, né? Então, de nada adianta trazer aí um modelo que permite o funcionamento de restaurantes, bares, e que não permite, por exemplo, eventos de happy hour ou pistas de dança e os bares abrirem suas pistas de dança, permitirem happy hour e eventos de grupos, de amigos. A gente sabe que todos estão cansados, mas a pandemia, ela requer paciência. Paciência por parte individual da população, paciência por parte dos governos, dos municípios, dos empresários em respeitar o momento epidemiológico, né? Então, agora, com esse novo modelo, a gente vai poder ver nas próximas semanas como isso vai funcionar e lembrando que o Rio Grande do Sul é estado que tem altíssimos índices de infecção respiratória viral todos os anos, independentemente da pandemia, e que o inverno está chegando, esses casos de infecção respiratória aumentam muito no inverno. Então, não só o coronavírus vai aumentar a transmissão com o afrouxamento dessas medidas, mas também outros vírus que até então estavam muito bem controlados, porque as pessoas estavam ficando em casa. Então, eu acho importante a gente deixar esse recado, né? Que vai ser muito importante a comunicação do governo com toda a sociedade, de uma forma clara, para que sejam compreendidas essas novas medidas, como que isso vai ser monitorado, como que isso vai ser, como é que vai ser dado esse índice, né? De alerta, de aviso, de preocupação da situação epidemiológica de cada região. Professora Ana Gorine da Veiga, olha, agradecemos muito a tua gentileza conosco aqui na TVE, acho que a gente conseguiu fazer uma avaliação, e também, claro, com certeza também dar o recado em relação que, apesar da vacinação, apesar dessas situações, a gente tem que manter os cuidados. Professora, uma boa noite, muito obrigada. Usar máscara e manter o distanciamento, mesmo quando vacinado, e todas as atividades que puderem ser realizadas de casa, que sejam realizadas de casa. Justamente. Uma boa noite, muito obrigado, professora. Bom, agora a gente vai falar de tempo. Fim de semana terá um domingo um pouco mais nublado do que o sábado. Confira na previsão. O sábado terá céu limpo na fronteira com o Uruguai, no noroeste e no norte. Nas demais áreas, sol e poucas nuvens. No domingo, elas devem aumentar em todo o território gaúcho. Ventos fracos na região metropolitana amanhã. A umidade relativa do ar chega a 64%. Em Porto Alegre, os termômetros irão dos 10 aos 20 graus. Variação entre 7 e 18 em Serrito. Em Nova Roma do Sul, na Serra, mínima de 8 e máxima de 23 graus. A atitude de uma, duas, três pessoas pode fazer uma grande diferença na vida de pessoas que estão passando fome. É o que nos mostra o exemplo de um projeto criado por um grupo de amigos aqui na capital. Eles começaram servindo sanduíches, mas a ação ganhou uma proporção muito maior. Aqui é a comunidade Vila Santambré. Agradecemos muito de coração as doações. Sei que não é fácil. Natal não teve doação para nós aqui. Nós somos muito esquecidos e nós temos a agradecer a vocês, que são do banco. Desde o início da pandemia, moradores de comunidades carentes da Zona Norte de Porto Alegre têm contado com uma ajuda especial. O projeto Sandubão e Amigos foi criado por colegas da Faculdade de Educação Física do IPA, que faziam sanduíches e distribuíam junto com litros de leite. A Marina e o namorado entraram no grupo depois e passaram a arrecadar, preparar lanches e participar das entregas. Nós vimos, nossa, que era uma miséria muito grande, muitas pessoas passando fome, muita criança. Eu, como faço faculdade de pedagogia, me sensibilizo muito com as crianças. É uma coisa que me toca muito. Então, a gente resolveu começar a divulgar, compartilhar. Hoje, o foco maior tem sido os alimentos, que a gente percebe que está muito grande, a questão do desemprego. As pessoas estão procurando muita gente através do Instagram, pedindo ajuda. O grupo foi ganhando novos integrantes e hoje são cerca de 30 arrecadadores, pessoas responsáveis por conseguir doações. Dependendo do número de cestas básicas recebidas, há sempre uma ou duas entregas por mês nas vilas Santo André, Elisabete e Becox. Vamos promover uma campanha de agasalho também, mas aí a gente vai organizar uma data direitinha. Mas, a princípio, nós estamos arrecadando alimentos. As pessoas ficam à vontade para doar o que elas quiserem. Se quiser doar o alimento, quiser doar 5 quilos de feijão, 2 quilos de arroz. Se quiser doar a cesta pronta, pode doar a cesta pronta. Quem quiser colaborar pode também optar pela doação em dinheiro. É só fazer um pix para o número que está aparecendo aqui na tela e enviar comprovante por WhatsApp. Já para levar alimentos até o grupo, o ponto de coleta fica na Avenida Minas Gerais, 472. E agora a cultura. O livro Sem Nenhuma Direção, The Fala 1987, que conta a história da banda desde o seu início, vai ter sessão de autógrafos no domingo. Os autores Emerson G. e Fred M. estarão no Brick de Desapegos, na rua João Teles, entre a Oswaldo Aranha e a Henrique Dias, no bairro Bom Fim, das 3 às 5 da tarde. Confira também agora mais dicas culturais para o fim de semana que está chegando. De hoje a domingo, o Circo Híbrido apresenta uma pequena temporada online gratuita de um magnífico Circo Praça, espetáculo inspirado na pesquisa histórica da artista e professora Lara Rocho, com números de equilíbrio, comicidade, malabarismo e acrobacia. Endereço na tela. E começou o Festival Cuida na Tor RS. Diversos artistas da cena local, nacional e internacional participam do evento com shows e espaços de fala. O festival tem um caráter cultural e social e traz debates sobre arte e meio ambiente. Toda essa gente boa vai estar lá presente. Mais um concerto de Câmara da OSP ocorre amanhã a partir das 5 da tarde. O programa é dedicado à obra A História do Soldado, de Igor Stravinsky. O músico e ator Ike Gomes faz a narração sob a batuta de Evandro Maté. Tudo pode ser acompanhado no YouTube da orquestra. E agora me escute! O que é meu, é teu. O que é teu, é teu! A mostra Tum Tum 8 começa virtualmente amanhã e vai até novembro. O primeiro show Vertigem, com os músicos Paola Kirst e Lourenço Flack, ocorre com transmissão pelo YouTube do Sesc RS e o Face do Sesc Caxias do Sul. O duplo promete uma atmosfera, lá filmes de David Lynch. Eu apareci na TV, aquela coisa toda, contei para a mãe, sintoniza, canal tal, vou estar na TV. Após apresentações no interior do estado, o festival itinerante Comédia na Estrada Missão BR-290 encerra a turnê com sessões na capital amanhã e dia 22 em formato híbrido. O elenco de atores do stand-up é formado em sua maioria por mulheres negras, LGBTQ e imigrantes. E aí a gente fez lasanha e coisa e tal, sentamos para assistir o jogo. 1 a 0, preto nervoso. Para mim o meu mar de danças é a diversidade. Eu vejo um alto, um baixo, um gordo, um magro, um hétero, um gay, todos em harmonia, dançando, se divertindo. Amanhã também vai ser lançado o documentário Mar de Danças, cartografias do Litoral Norte. Um levantamento de grupos, escolas e projetos na área que vem do litoral e o impacto da pandemia nas atividades. E o objetivo também é identificar a pluralidade cultural dos artistas e coletivos. Amanhã ocorre o Esquenta Batalha da Aldeia, cinco anos. A edição é do maior coletivo cultural de batalhas de rimas do Brasil e será em formato de live devido à pandemia. Com transmissão ao vivo pelo Twitch, o evento terá participação de Nicolas Walter representando o Estado. Não é mentira, eu juro que aconteceu. Na namorada do calque, merecia quem pegou, fui eu. Quando te apertar o coração, quando é blackout. O músico Paulinho Parada faz um show exclusivo amanhã, oito da noite, em formato online, cantando Cartola e Cazusa ao violão, Plauto Cruz e Raul Seixas ao piano e suas canções autorais, refletindo sobre o que é intelectual e o que é sentimental. Se apagar, você tem que lutar. E no domingo, o Butiá recebe Pedro Tagliani Quarteto a partir das quatro e meia. Tagliani vem com composições próprias e uma seleção com releituras, desde o Raiz de Pedra até seu novo álbum, Hemisférios. Ele também apresenta trabalhos do guitarrista americano Pat Metini. Até o dia 21 de maio, a exposição Naves Poéticas do arquiteto, artista visual e curador Fábio André Heinheimer pode ser vista de segundas às sextas, às 10h às 17h, no Espaço Cultural Correios, no Centro Histórico de Porto Alegre. Vamos ouvir o recado do artista. Eu gostaria de convidar a todos para prestigiarem a minha individual, o Projeto Naves Poéticas, aqui no Espaço Cultural Correios, no prédio do Memorial do Rio Grande do Sul, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. O Projeto Naves Poéticas foi lançado em 2015 e agora, em 2020, retomei-o e o ampliei, trazendo novas naves, sempre mantendo a utilização de lâminas de acrílico e a tecnologia de LED na iluminação. A visitação ocorre de segunda à sexta, das 10h às 17h, aqui, no Espaço Cultural Correios. Todos bem-vindos. Abraço. Bom, e a partir desta sexta-feira, o Estação Cultura está de volta com o programa fixo na programação da TV. Agora, em edição semanal, às 9h30 da noite. E há mais de 20 anos no ar, o programa traz reportagens e entrevistas sobre os acontecimentos culturais do Rio Grande do Sul, como a cobertura que vai do clássico à vanguarda, do erudito ao popular. A apresentação é do nosso colega, Domício Grilo, que vai conversar com a gente agora, ao vivo. Boa noite, Domício. O Estação Cultura retornando ao ar, esse espaço tão querido pelos artistas, que estava sendo veiculado em drops, mas agora volta numa versão semanal. Isto, boa noite. Boa noite, Marcelo. Satisfação. Gostaria de estar aí no estúdio contigo, porque esse é o espaço onde a gente se sente à vontade que a gente sempre utilizou para mostrar esse conteúdo. Bom, só que essa situação que a gente está, devido à pandemia de distanciamento, as ações culturais também tiveram que se remanejar e se adaptar, e a gente também se adaptou. Então, como tu bem falaste, a gente começou logo há um ano e pouco atrás, com o drops rodando nos intervalos da programação. E a gente nota que a produção cultural aumentou, como eu falei, se adaptou. Estamos muito no virtual e agora a gente está colocando esse formato aqui. Durante esse tempo todo, mais de 20 anos que o Estação Cultura está no ar, já teve vários formatos, já foi um programa mais de entrevista, mais de matérias. E agora a gente está aqui fazendo esse contato à distância com o pessoal que está produzindo cultura aqui no Estado e vai veicular daqui a pouquinho, a partir das nove e meia, começa. E toda sexta-feira a gente tem mais uma Estação Cultura aí com meia hora aí, fazendo um apanhado do que a gente consegue contemplar nessa meia hora, porque a gente tem uma produção muito grande, né, Marcelo? Pois é, maravilha. Justamente essa questão da produção, até no meio dessa pandemia, como é que tu avalias o impacto da cobertura do jornalismo cultural? Como é que tu tem avaliado? Como é que tu avalias? Como é que tu tem percebido isso? Bom, a gente já tinha... Isso já é um problema de longa data, né, a diminuição dos espaços... Desculpa. Dos espaços de divulgação de cultura de modo geral, principalmente em TV aberta, né. Eu acho que o Estação Cultura é, provavelmente, o último programa em TV aberta que é dedicado ao jornalismo cultural, né. Então, a gente já tinha essa diminuição de espaço e o Estação Cultura sempre foi muito requisitado por conta disso, assim. Por conta da produção cultural não ter outros espaços, né, para estar mostrando o que está acontecendo aqui na cidade e no Estado. E não foi diferente com a pandemia, só agravou, né. A gente teve, no primeiro momento, a diminuição dessa produção, né, porque esse setor da cultura foi o primeiro a parar e vai ser o último, provavelmente, a voltar à sua normalidade, ou voltar ao que era antes da pandemia, né, com eventos presenciais e aquela troca com o espectador direto, né. Então, o pessoal começou a se adaptar e pensar em eventos virtuais, eventos à distância, eventos híbridos, eventos com visitação controlada, agendada, coisas desse tipo, e, né, não tinha onde divulgar logo em seguida, né. Então, por isso, também, a necessidade do Estação Cultura voltar de uma maneira mais efetiva, né, porque o Estação Cultura não saiu completamente do ar, né. Como eu disse, a gente estava na versão Drops, espalhadas, assim, colocadas de maneira bem aleatória, assim, dentro dos intervalos da programação da TVE, mas agora, assim, tendo, né, um horário certinho, na grade, fica mais fácil para todos acompanharem o que está acontecendo. E é, realmente, uma carência muito grande desse setor, né, que é o setor de produção, uma cadeia produtiva muito grande, que é a cadeia produtiva da cultura, né, que gera muito dinheiro, né, para o Estado e também recolhe impostos, uma série de questões emprega muita gente que, nesse momento da pandemia, ficou desempregada também, né. Sem dúvida. Domício, eu sei que também tu divides o teu tempo ali com a FM Cultura, que também é a nossa parceira aqui da TVE, com o programa Quilombo. Comenta para a gente sobre o programa, sobre essa faixa horária das nove no qual tu apresenta o programa Quilombo. Bom, comecei há pouco tempo, né, também, a fazer o Quilombo, Quilombo é um programa que já tem algumas edições, já no ar, já está acontecendo há algum tempo, na faixa das nove, na quinta-feira. Então, é um programa que fala sobre cultura negra, fala sobre música afro-gaúcha, afro-brasileira, e amplia esse espectro, assim, com discussão social, com todas as questões que a gente... que são necessárias com relação à luta anti-racismo, né. Então, é um programa bem interessante, então, vai ter muita música, né, com o programa de rádio, com a FM Cultura, também tem um material bem extenso, nesse sentido, no seu acervo, mas também tem entrevistas, tem discussões, e está rodando todas as quintas-feiras. Ontem a gente teve um programa dedicado a um músico produtor, aqui de Porto Alegre, o Jorge Fox, e, na semana que vem, a gente tem aí um programa especial em homenagem ao Luiz Wagner, guitarreiro, que nos deixou nesse final de semana aí. Então, a gente faz uma homenagem com muitas pessoas falando sobre o Luiz Wagner e também muita música do Luiz Wagner na quinta-feira, que vem na FM Cultura 107.7. Maravilha! 107,7 FM Cultura, a emissora pública do Rio Grande do Sul. Então, reforçando o serviço, Estação Cultura, hoje, a partir das nove e meia da noite. É isso? Tem reprise, né? Tem representação também, né? Sim, nós vamos ter uma representação no sábado, que esse sábado vai ser às três e meia, e a partir da outra semana ele começa as representações especiais no sábado, a partir das três horas da tarde. E, durante a semana, a gente também está fazendo uma edição menor das matérias, que vão ao ar nesta sexta-feira, e vai continuar, a gente tem dentro da programação da TVE, o Drops ali, rodando nos intervalos da programação aí da TVE. Maravilha! Domício, obrigado, hein? Boa noite! Grande abraço! Boa noite e seguimos juntos! Certamente! Salve, salve! Bom, a Orquestra Vila Lobos, coordenada pela professora e regente Cecília Silveira, comemora 30 anos de atividades. Para festejar, lançou em parceria com o coletivo Pedra Redonda, um videoclipe para a música Todos Estão Surdos, do Erasmo Carlos e do Roberto Carlos. Cantor Maurício Nader participa como convidado especial. O projeto conta com o financiamento da Leal Dirblanc, de Porto Alegre. Logo mais, você confere as notícias do Repórter Brasil. Um bom final de semana, uma boa noite, se cuide e até segunda-feira. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.